A galera pensa que as práticas pra dormir melhor acontecem à noite. A prática pra você dormir melhor começou a partir do momento que você acordou. Muito bom. Então, a higiene do sono começa durante o dia, a partir do momento que você acorda. Nenhum chá pra dormir, nenhum suplemento pra dormir vai ter nenhum tipo de benefício no seu sono, quando usado no período da noite, se o seu dia inteiro foi totalmente dissociado do seu ritmo circadiano, foi totalmente dissociado da intenção de dormir bem à noite. Então, se você... O que é o ideal, né? Aí vamos às práticas. É você, ao acordar, se expor à luz natural. O seu corpo, ele precisa... A gente tem genes que chamam genes clock, porque, literalmente, eles são genes regulados pelo ciclo de 24 horas, que é o ritmo circadiano. Então, nós somos, bem como toda a natureza, né? A gente vê como é que uma árvore muda ao longo do ano, as suas flores mudam de acordo com a estação do ano. Os animais, eles têm ciclos reprodutivos de acordo com a lua, de acordo com também a estação do ano. Nós não somos diferentes, nós também estamos alinhados. É só ver, as mulheres têm um ciclo menstrual, ou seja, no mês, certo? O cabelo tem um ciclo também. Tem ali três fases. Então, nós temos ciclos. Até os hormônios, fácil de ver também. Se eu tenho uma necessidade, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo. Você não toma o remédio todos os dias, no mesmo horário? Ou se eu tomo o anticoncepcional, eu não tomo todos os dias? É porque eu tenho um ciclo diário de metabolização que faz com que eu precise estar sempre renovando. Então, esse ciclo perfeito do nosso metabolismo para acontecer, ele é regulado pela luz do dia ou pela ausência dessa luz, que é percebido pela nossa retina, ou seja, nossos olhos. A presença de luz indica para o que a gente chama do comando-chefe, vamos dizer assim, que é o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central. Ele vai enviar mensagem para todo o restante do corpo, falar assim, bora, hoje é dia. Pâncreas secreta insulina, ou seja, eu fico mais sensível à insulina, então eu posso comer mais carboidratos, por exemplo, durante o dia, porque eu tenho uma sensibilidade melhor. Enzimas digestivas sejam produzidas, então eu consigo digerir um volume de alimentos melhor, eu consigo digerir uma feijoada muito melhor no almoço do que no jantar, né? Então eu vou colocando, vou dando todos esses comandos. Então o primeiro hábito é se expor à luz natural, e a maioria não se expõe. Então pensa, a rotina da maioria é acordar de mau humor, não quero nem ver luz, muitas vezes trabalha ali de dentro de casa, nem sai na rua. Cadê a luz natural? Às vezes saiu na rua na hora do almoço, meio-dia. Se você sair na rua meio-dia, o seu cérebro entende que o dia começou meio-dia. Então você só vai dormir o quê? Muito mais tarde. Você arrasta o seu ritmo circadiano. Então a sua noite de sono começa a partir do momento que você indicou para o seu cérebro que é dia. Porque aí ele vai saber quando é noite. É como se você tivesse cansado o seu corpo mostrando para ele que é dia. Então não usar óculos escuros ao sair de manhã cedo. Tentar se expor a essa luz natural, não precisa olhar para o sol. É só se expor à luz natural, nem precisa estar sol. Até mesmo um dia nublado, a luz é muito mais forte do que uma luz artificial, por exemplo. Aí entra aqui a polêmica do tomar café da manhã. Quando eu falo tomar café da manhã, não é logo que acorda. 10 horas da manhã ainda é de manhã. Ainda é café da manhã. Então, inclusive, o interessante é que a gente espere um pouquinho depois que acordou. Porque a sensibilidade à insulina, ela é menor de manhã cedinho e no final do dia. Ela começa a ficar boa ali por volta de umas 9 horas da manhã. Então, nesse horário, come. Porque o comer, além da luz natural... Independente da hora que a gente acorda. Independente. Ah, não. É óbvio que isso existe em ressalvas, né? Se você vai fazer um treino, por exemplo, às 7. Ou se você fez um treino às 6, você vai comer depois. Né? E aí tem muito o que comer também. Variar qual é... Igual, se eu falei da sensibilidade à insulina, existem coisas que você vai comer que não vai estimular muito a insulina. O volume também. Então, tem pessoas que treinam à noite ou trabalham à noite. Elas não vão jantar? Uma vez eu falei isso no podcast que tinha que jantar cedo. Eu fui crucificada porque não viram o final que eu falei. Porque eu falei justamente. Para outras pessoas é só mudar o volume da refeição, o conteúdo da refeição, respeitando o ritmo circadiano. Porque eu falo que assim, uma pessoa, se ela não faz ideia de como começar a emagrecer, nem só emagrecer, mas regular o sono, ter saúde mental, regula a sua alimentação ao ritmo circadiano. Sem nem mudar o que você come no início, começa daí. Para de jantar tarde, uma grande refeição. Começa a jantar por volta de sete horas da noite. Ah, Dani, mas eu trabalho até tarde. Ok, janta às seis, às dez, faz uma ceia leve. Se esse é o caso... É porque eu pensava, imagina você mandar aquela janta, onze e meia da noite. Imagina o seu corpo ter que... Existe uma regra. O seu cérebro querendo desligar, o estômago querendo acelerar para tirar aquilo dali. Existe... Primeiro, assim, duas coisas. O cérebro não desliga. Pelo contrário. E aí, olha que interessante isso. O seu corpo é como se ele falasse assim, aqui, cai. Vamos combinar. Você come essa pratada aqui. Você acha mesmo que eu vou digerir sozinho? Se eu fico acordada, você fica junto comigo. Nós não vamos dormir, não. Até isso aqui ir embora. Você não me deu? O corpo entende que se tem comida dia. A comida também é uma forma de regular o ritmo circadiano. Porque você não produz enzimas direito a esse horário. O trânsito intestinal, gastrointestinal, já é bem mais lento. Ou seja, a velocidade que esse alimento atravessa o estômago até chegar no fim do intestino é muito mais lento. A sensibilidade à insulina é menor. Mas o maior de todos os problemas, sabe qual que é? É que para digerir comida, sabe aquela história do... Se você comer uma grande refeição, não vai nadar? A avó sempre falava. Não pode comer macarrão e ir para a piscina. Isso, porque o sangue está todo no estômago. Então vamos lá. Tem razão, minha avó? Sua avó tem um pouquinho de razão. Se for apratada, você não vai morrer, né? Nada vai acontecer com você, mas assim... Não é legal. É, porque se o sangue está todo no estômago, fazendo a digestão... Cadê o sangue no cérebro? Para fazer os processos que são feitos à noite, principalmente no sono REM. O cérebro não desliga à noite. Pelo contrário, ele tem muita atividade. Se você joga no exame onde você vê as ondas que acontecem ali, energéticas, né? Você vai ver que não tem diferença entre um EG de um cérebro que está acordado e de um cérebro que está dormindo durante a fase REM. Ele é igual. É igualzinho. O corpo só não tem tônus muscular, então você está parado. Mas o cérebro, ele está a mil. E nesse a mil, uma das funções é fazer a eliminação de substâncias tóxicas, de proteínas tóxicas, como por exemplo a proteína tal, que quando acumulada em excesso desenvolve o Alzheimer. É fazer a limpeza do corpo, é como se fosse mesmo um lava-jato que acontece. Por isso a gente tem que estar hidratado, por isso tem que ter água. Então, se você vai se deitar tendo acabado de comer uma grande refeição, ou também se você vai se deitar depois de consumir muita bebida alcoólica que faz depreciação do sistema nervoso central, o seu cérebro não funciona direito à noite. E aí você se estender isso por muito tempo, que é o que as pessoas normalmente fazem, né? Porque isso é um hábito. A pessoa, ela raramente janta um dia às onze. Ela janta todos os dias às onze. E ela sempre acha que ela dorme bem porque ela apaga. É igual o álcool, ela acha que ela dorme bem porque ela apaga.